14. Processo nº 485006669-2011-61. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA, a Celpa, em face de decisão proferida pela Arcom-PA, que reduziu a penalidade de multa aplicada em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores coletivos de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC em 2008. Relator e diretor, Juliano Silveira Coelho. Contra a decisão mediante a qual a diretoria colegiada da Arcom reduziu de R$ 17 milhões para R$ 7 milhões aproximadamente, multa aplicada em virtude do descumprimento de metas dos indicadores coletivos de DEC e FEC em 2008, para R$ 181 dos 188 conjuntos de unidades consumidoras, a Celpa interpôs recurso, o qual não ensejou a modificação da decisão da Agência Estadual. Em atenção à consulta por mim formulada, a SFR recomendou a manutenção da penalidade. É o relatório. Procuradoria. Pelo reconhecimento da presunção de legitimidade da multa aplicada pela Arcom. Em recursos, a Celpa argumentou... Bom, a primeira argumentação é a ausência de motivação da autoinfração, a qual não se verifica. Tem lá no autoinfração a descrição detalhada da conduta e as razões pelas quais se considerou que as justificativas apresentadas em manifestação não descaracterizaram a manifestação ao TN, não descaracterizaram a infração apurada. O outro argumento é de que as metas de DECFEC seriam muito rigorosas. E nós temos diversos precedentes em que afirmamos que o momento de discussão das metas é quando elas vão ser definidas e não posteriormente nos processos punitivos. afirma a Celpa ainda que houve interrupções de fornecimento justificadas, mas nenhuma dessas interrupções se enquadra no que prevê o artigo 7º da Resolução 24 de 2000, o qual estabelece as hipóteses em que pode haver o expurgo. Quanto à dosimetria, a Celpa alega que deveria ter sido deduzido o montante de compensações por violações aos padrões de DECFEC, isso já foi feito. Afirma ainda que a nota técnica da SFA não poderia fundamentar a aplicação de multas, mas quanto a isso, a nota técnica não criou nenhuma regra, ela traz apenas procedimentos para uniformizar a metodologia de cálculo, e isso está refletido naquela tabela que vem nos autos de infração aplicados pela SFE. E a Celpa também alega que o valor da multa foi fixado com violação ao princípio da proporcionalidade, o que não se verifica. Houve, em 2008, 1.410 transgressões de padrões mensais, trimestrais ou anuais dos indicadores, em 181 do total de 188 conjuntos de unidades consumidoras, motivo pelo qual a multa aqui de aproximadamente 6.800.000 reais não se mostra desproporcional. Por fim, aponta a SFE, na sua nota técnica, que o diretor-geral da Arcon foi quem lavrou o alto de infração. Eu aponto aqui que isso, embora não seja desejável, eu faço uma recomendação à SRI para que oriente a Arcon a assim não proceder, entendo que isso não violou a ampla defesa nem contraditória, uma vez que além do acesso à própria diretoria da Arcon, a SELPA ainda teve acesso à diretoria da agência que, nesse momento, examina esse alto de infração. Então, não vejo razão para que o fato do diretor-geral da Arcon ter sido o subscritor do alto de infração conduza à declaração de nulidade do alto de infração. Não houve previsão para a defesa contraditória. Disposto e considerando que o conselho do processo 48.500.0006669 de 2011, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SELPA contra a decisão mediante a qual a diretoria colegial da Arcon reduziu para 6.845.333,90 reais a multa aplicada por meio do alto de infração 9 de 2009, determinar a SRI que oriente a Arcon a não mais permitir que a autoridade responsável pela lavratura de altos de infração participe do julgamento de recursos contra eles interpostos. Esse é o relatório. Então, voto. Ok. Discussão. Esse deve ter entrado no livro, os recordes aí. Porque 181 conjuntos em 188 deve ter sido um recorde. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SELPA contra a decisão na qual a diretoria colegiada da Arcon reduziu para 6.845.336,90 reais A multa aplicada por meio do alto de infração 9 de 2009 daquela agência. E demais detalhes colocar no voto do relator. Item 15. Processo 48.500.007044.2010.36. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, COELS, em face da decisão proferida pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos e os delegados do Estado do Ceará, Arce, que manteve a penalidade de multa imposta...